Ei, ei, ei você aí Ei, ei, ei chega pra cá Ei, ei, ei vamos dançar Um forró bem gostosinho Vem menina requebrar Um forró bem gostosinho Vem menina requebrar Ei, 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 venha pra cá Ei, 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 venha dançar Um forró bem coladinho Sei que você vai gostar Ei, ei, é você aí Vem dançar um forró gostoso Pra você se requebrar Vem dançar um forró gostoso Pra você se requebrar